Buenas e me espalho nos pequenos do de prancha nos grandes do detalhe Lembram disso? Isso era o Capitão Rodrigo, o Tempo e o Vento Pessoal, estamos em Séries Goiás Séries Estado de Goiás Eu estou procurando a Câmara Nosso objetivo nesse projeto, não é isso? Filmar, registrar a fachada dos parlamentos municipais E bater um papo sobre o processo legislativo Eu estou a procurar a Câmara Municipal ou Câmara de Vereadores de Séries O Meps me informa que é por aqui Eu estou chegando... Opa, vejo três bandeiras, isso é um bom indicativo Haha! Câmara Municipal de Séries Estamos na Câmara Municipal de Séries Encontramos ou não encontramos? Nada com a tecnologia, né? Imagina um tempo atrás Quando não existia o tal do GPS Como é que era para você achar as coisas tinham que ir no gogô, né? Então, pessoal, aqui de Séries Na vez localizado o nosso parlamento Devidamente registrado Vamos falar um pouco sobre o processo legislativo E hoje nós estamos tratando De projetos Normas jurídicas Que lidam com a questão Dos fogos de artifício Eu tenho um exemplo Que eu pincei É... No portal Na internet de Rio e Anápolis De um projeto de lei Com a seguinte emenda Proíbe o manuseio Proíbe o manuseio A utilização A queima E a soltura De fogos De estampidos E de artifícios Assim como De quaisquer Artefatos Pirotécnicos É... Tendo como inspiração Esse projeto de lei Eu... Pincei No Lex ML Eu não sei se vocês conhecem o Lex ML L-E-X-M-L Então, se você Tiver interesse Você que lida com o processo legislativo Se você acessora algum parlamentar Algum vereador Ou se você é um parlamentar O Lex ML é uma ferramenta poderosíssima Para te auxiliar Na redação Dos seus projetos De lei Você entra lá no Lex ML Seleciona na busca avançada A... A esfera municipal E coloca lá na emenda No campo emenda Um assunto de seu interesse Que você vai... Vai encontrar muita coisa boa Bacana É... O... No Lex ML Eu encontrei muita coisa Sobre essa questão da... Da pirotecnia E... De fogos de artifício Né? Encontrei muito do sul Do país Principalmente do Rio Grande do Sul Por conta lá da... Da boate 15 Daquela tragédia E eu vou relacionar Vou deixar aí abaixo Para vocês O... O que eu encontrei Alguns exemplos Né? Não vou colocar tudo Porque é... É... É extenso Vou colocar uma meia dúzia Aí de... De exemplos Para vocês Aí É... Não só Existe legislação Proibindo Os fogos de artifício Existe legislação Disciplinando a utilização E tem legislação Que trata Inclusive Da... Da comercialização Né? Então Tem de tudo um pouco Eu espero que seja útil aos senhores Para quem Tem interesse no tema É um prato É um prato Cheio Farto De material Útil Eu estou impressionado aqui Porque séries Tem um movimento aqui Rapaz É um... O parlamento deles Aqui de séries O parlamento É de 11 assentos O município tem Pelo censo De 2010 20 mil 722 Habitantes Tinha, né? Em 2010 Ou seja Tem mais de 15 mil Então já Já pode ter aí Os 11 assentos Né? Até 15 mil Nove cadeiras No parlamento Nove vereadores Nós estamos aqui Com uma neblina Não sei se está pegando fogo Em algum lugar aí Mas está A coisa Está uma manhã Um tanto quanto Sinistra Por essas bandas Aqui Deve ser incêndio No mato, né? Imagino que seja É isso aí, galera Já falei demais Forte abraço Saúde para todos Até mais